Bom, eu vou falar um pouquinho agora dos lançamentos da Conrad de Julio e das suas pré-vendas, ou do que vai entrar em pré-venda, né? Por exemplo, primo do Edu Medeiros está em pré-venda e está prontinho, né? Olha que legal, é um aqui para todos, só R$14,90 porque ele é colorido, o Edu redesenhou inteira essa história, que é uma história autobiográfica dele, que aconteceu mesmo, e é uma edição muito bacanuda, que a Conrad já lançou primeiro digital e agora sai impressa no HQ para Todos, só R$14,90. Gente, é o preço que você paga no Amazon Prime, pelo amor, né? Compre o seu em pré-venda rapidinho. Outro lançamento de Julio, que já está em pré-venda, é o Nunca Se Esqueça, do Ryan Andrews, Notting It's Forgotten. Ele é o autor, é o mesmo autor do Este Era Nosso Pacto, lembra o quadrinho do Quentinho no Coração? Esse aqui também é um quadrinho do Quentinho no Coração, são quatro histórias bem diferentes entre si, todas que têm um elemento fantástico, muito bacana, é um quadrinho que é preto e branco, com alguns toques coloridos em algumas histórias e vocês vão gostar muito. Duas dessas histórias concorreram ao Prêmio Eisner, então já está em pré-venda, compra o seu, você não vai se arrepender, você vai gostar muito de Nunca Se Esqueça. E por último temos também Juan Buscamares, um clássico chileno, não entrou à pré-venda ainda, ou se você estiver vendo na semana que vem, de quando eu gravei esse vídeo, já entrou em pré-venda. Vai ser nosso lançamento de julho também, e olha que bacanuda a capa brasileira, é a capa original brasileira que o Félix Vega fez para edição brasileira, essa é a prova de cor da gráfica, e esse é um quadrinho incrível, é um quadrinho distópico à la Mad Max, alguns capítulos dele chegaram a ser publicados na Metal Pesado brasileira no passado, mas ele nunca foi publicado completo e agora chega numa edição definitiva, bacanuda pela Conrad, igualzinha a do Juan Solo. Então a edição de Juan Buscamares vai ser igual à edição da Conrad de Juan Solo. Não perca que esse lançamento também é um lançamento daqueles da Conrad Editora.